Oi pessoal, tudo bem? Começar aqui o vlog, tá? Fazendo compras de confeitaria, tá? Pessoal, eu tô aqui na... Uma sacadista açaí E vou mostrar pra vocês um pouco Pessoal, essa é a farinha que eu uso, ó Farinha pra pastel, tá? Hoje aqui na açaí ela tá 12,29 Vou pegar quatro pacotes de gelatina incolor Eu uso bastante pra fazer recheio de ninho E outros recheios, né? Com o Royal Vitor Etik Eu vou levar a Royal hoje Com o Alfa 5 raiz, é isso que ela não me diz É? 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 Peguei um fardo de leite condensado e talaque e um de creme de leite da Paulista, tá? Agora, temos a nossa maquininha Passa, hein? Maquininha Passa e funciona no débito-crédito, você ganha 100 dias e não paga nenhuma taxa do banco, isso mesmo, fica isento de taxas, olha só que bacana, né? Ou seja, pras compras que você efetuar, você vai, pras vendas, né? Pras vendas que você efetuar, você vai ter um lucro de 100% durante 100 dias. Olha só, primeiro cliente chegando e vai adquirindo, nossa, a maquininha Passa aí, vai efetuar, vai ter mais lucro nas suas vendas, né? Maquininha, gente, você deixa de vender no piado e tem a possibilidade de ter uma rentabilidade melhor, né? Porque você já utiliza a maquininha, né? Sem fristura, pra trás daquele cartão, né? Pode marciar, momento bacana pra você utilizar, pra você ter um cashback e a nossa maquininha. Pessoal, esse chocolate em copo, ó, esse cacau da Petit, 50% cacau, ele é um de chocolate que deixa a massinha mais escura, gente, tá? Quem encontrar pra comprar, super recomendo, viu? Deixa bem escuro, assim, com pouca quantidade, já fica pretinha, tá? Aí tem outras marcas também, mas eu prefiro essa pra massa. Esse também, da Qualy Max, é muito bom, já usei também. Granulado, ó, R$ 7,00. Tem os leite condensado assim, pacote com 5kg, mas eu prefiro comprar de caixinha. Coco ralado, de 1kg, R$ 17,30. R$ 19,30. O leite tá lá, que tá super bom o preço. Eu uso o leite pra tudo, né? Pra massa, recheio, pra tudo. As margarinas. De 1kg, ó, saiu R$ 6,85. R$ 6,85. Uma delícia. Vou levar essa delícia aqui. Oi, pessoal, continuo aqui um vlog. Tô aqui na lojinha de confeitaria. Minha filha. Oi, gente. Minha filha. Vamos olhar algumas coisas aqui, que eu tenho que comprar. E eu vou mostrando pra vocês. Aqui é uma lojinha de confeitaria e de artigo pra festa, né? Olha, que lindo. É, linda. As bexigas leões. É, leão. Ó, essas... Esses balões metalizados. Que a gente usa pra fazer os balões cake. E aqui. Mãe. Oi. Quantos que é aqui? Não tá dando preço nenhum. Eu acho... Não sei. De R$ 8,90. Não sei, Pim. R$ 8,90. O crio rosa metalizado, né? Não tem hoje. Vamos. Mãe, dá uma olhinha. Forminhas. Caixas de embalagem. Aqui forminhas pra doce. Eu peguei. Forminhas pra cupcake. Com que 4 unidade. Rota. R$ 3,90. Você usa direto. E não gruda. Isso é próprio pra usar na forma. Vem, Pietra. Aqui a parte das formas. Olha que formas baratas, gente. 16 centímetros. R$ 7,50. Olha as mini forminhas. Não sei o diâmetro. Mas acho que deve ter uns 5. Muito barata. Essas formas aqui, ó. Dessa marca. A do... Número 18. Número 20. Olha que barata. R$ 9,60. Vou levar uma a 20. Que eu tô precisando. Precisando não. Eu tenho uns 5. Vou levar mais uma, né? Porque semana passada eu tive muita encomenda de bolo de 2 kg. E não deu as formas que eu tinha. Olha, gente. Que linda. A forma pra bolo boneca. Tá carinho, né? Mas essa é outra marca. Capo Arroz. As formas retangulares. Redonda. Só que baixa. Forminhas pra empada. Olha isso que é diferente. Mãe, porque esse aqui não é diferente? Não acredito? É diferente? Vamos. Forma de coração. Cadê a minha forma que eu peguei? Põe aí na cestinha aqui. Vamos. Vamos alinar as embalagens. Embalagens. Isso aqui é disco, ó. Pra fazer bolo de andar. Mais embalagem de isopor. Isso aqui, ó. Pra bolo. Ó. R$9,15. Muitas embalagens, ó. Pra bolo no pote. E entra. Ficar de olho na criança. Bolo no pote. R$2,80. Eu uso essas daqui. Eu uso essas aqui, ó. Põe aí, filha. R$2,80. E essa R$2,70. Põe aí, pi. De três. Aí vai mudando as marcas, né? Pega a cestinha. Copos com tampa e bolha. Vou levar um. Quero fazer uma receitinha, ó. R$10,90 com 10 unidades. Isso aqui é de 266 ml. Vou levar um. Põe aí, pi. Ah, deixa eu ver. Aí, ó. Ai. Pera aí, irmão. Ah, vou levar esse de 15. Não, eu gostei desse daqui. É. 354 ml. R$591,16. Vamos pegar um desse. Vamos levar um desse pra fazer um teste. Tá, põe aí, pô. Posso pegar um desse? É, não é. Eu quero um desse. É muito bonitinho. Põe aí. Aqui, ó. Embalagem pra fatia. Essa é a fatia grande. R$6,00. Mas, é, hoje só tem a da grande. Mas, aqui tem muita embalagem nessa loja. Vamos, Pietra. Minhas balanças digitais. R$39,90. Eu uso muito essas bandejas, gente, ó. Elas é bem firme. Ó. R$2,90. R$21,00. Eu uso mais essa aqui. A de R$3,60. De R$26,00. Eu decoro os bolinhos de R$15,00. Quando eu não uso essa, eu uso a de MDF, né? Aí, quando acaba, eu tenho que comprar dessas até eu fazer o pedido. Coloca aí, filha. Vou pegar quatro de R$26,00. Não, eu falei melhor pegar duas cestas. Não, só uma. Ó, 28 centímetros. Eu decoro o bolinho de 20 centímetros, né? Porque aí fica um espaço bom pra decorar. Tá, meu filho? Por aí. Sério, ó. Não vai caber mais aqui, não. Então, foi mais duas. Vou pegar duas dessa também. De R$4,80. De R$32,00. De R$32,00. Pia, põe aí. Vamos. E tem retangular também, quadrada. As embalagens pra bolos caseiros. Olha que legal, gente, essa embalagem. Ela é bem alta. Ó, a tampa é alta, mas em compensação a bandeja, fica estranho pra decorar. Tem que decorar no disco de isopor, pra depois colocar aqui. Olha a altura dessa tampa. Tem uns 15 centímetros. Olha essas petisqueiras. Ela é menor. Pia, coloca aí, pra mamãe. Só, põe aí. Levar uma, fazer um teste, né? Levar duas, gente. Se der certo... Top! E essa embalagem pra colocar dois cupcakes. Olha quantas forminhas. Tem muita, gente. Muito, muitas forminhas. Oi, pessoal. Finalizando o vlog, ó. Mostrando o que eu comprei, tá? Chocobol, né? Pra fazer as pérolas. Comprei esse copo bolha. De 266 ml. Esse chocolate em pó, gente. Ele é muito bom da Selecta, tá? Eu compro ele 50%. Mas hoje não tinha, eu trouxe o 33. Ele é um chocolate bem diferente, viu? Eu coloco metade do que eu colocava de outra marca. E ele fica bem escurinho. Bem escuro. Eu acho que o teor de cacau dele deve ser maior, tá? Aí eu trouxe o 33 pra provar, né? Eu comprei essas mini petisqueiras. É um corante vermelho da Mago. Um corante roxo. Forminha para cupcake. Esse aqui é canudinho. Tá colocando no stopper. As bandejas, né? Que quando tá em fotos em minhas de MDF, eu uso essas. Mas é um material bem firme, tá? É Ultrafest. Aí eu comprei mais uma forma de 20 centímetros, ó. Paguei R$9,60. Essa marca de forma é bem compra. Comprei uma barra de chocolate blend da Garoto. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog, tá? Foi um vlog rapidinho. Primeira vez que eu gravei. E é isso.